Perigosa Paixão Vou roubar teu beijo, brigar com a saudade, dar um tiro na solidão, vou matar a vontade, assaltar seu cheiro e me embriagar de paixão. Sequestrar seus olhos e o resgate ao seu coração, vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão, ser condenada, algemada ao seu lado é o que eu quero. Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz, dê a sentença, me prenda e não solte jamais. Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido. Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Vou roubar teu beijo, brigar com a saudade, dar um tiro na solidão, vou matar a vontade, assaltar seu cheiro e me embriagar de paixão. Sequestrar seus olhos e o resgate ao seu coração, vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão, ser condenada, algemada ao seu lado é o que eu quero. Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz, dê a sentença, me prenda e não solte jamais. Se o meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Que eu nem ligo, que eu nem ligo, que eu nem ligo. Pode me prender. Vou roubar seu beijo.